Quatro novos cruzamentos de Paranavaí vão ganhar a partir da semana que vem novos semáforos. A instalação já era um pedido antigo dos comerciantes da área central da cidade que reclamavam sobre o crescimento nos números de acidentes registrados nesses trechos. Dos quatro pontos escolhidos, três deles serão no centro da cidade. Os locais que vão receber a sinalização tem grande movimentação de veículos diariamente e foram selecionados a partir de um estudo feito pelo município. Os equipamentos devem contribuir para organizar o fluxo e proporcionar segurança aos motoristas e pedestres que utilizam as vias. O Juliano é comerciante há mais de cinco anos em uma das avenidas onde será implementada a nova sinalização e, segundo ele, nesse trecho, os acidentes eram frequentes e com a instalação dos novos semáforos, ele espera que esse número diminua. Ótimo, a gente está aguardando já, só eu, nesse prédio há mais de cinco anos uma providência em relação a diminuir a velocidade dos carros, das motos, porque o acidente para a gente aqui é quase toda semana. Em alguns casos até de entrar em cima da calçada e quase atropelar e realmente atingir alguns pedestres. Então a gente estava ansioso esperando uma providência em relação a segurar essa velocidade dos ciclistas. Então a gente está muito feliz e esperançoso que vai diminuir esses acidentes. De acordo com a Prefeitura, os novos trechos de instalações serão o cruzamento da Avenida Eitor Alencar Furtado com a Rua Felipe dos Santos, no Jardim São Jorge, cruzamentos da Rua Paraíba com a Rua Manuel Ribas, no centro da cidade, cruzamento da Rua Paraíba com a Rua Pernambuco e o cruzamento da Rua Minas Gerais com a Rua Manuel Ribas. De acordo com o secretário de Patrimônio Público e Trânsito de Paranavaí, a nova sinalização veio para reforçar e organizar o fluxo nesses pontos específicos. Segundo ele, apesar da via estar sinalizada com placas, os motoristas muitas vezes não respeitavam o que causava o alto número de acidentes registrados. Então, ao todo serão quatro novos pontos, cruzamentos semaforizados que serão implantados, é um projeto muito maior, no entanto, essa é a primeira etapa. Então, desses quatro novos pontos, três serão instalados na região central e um outro na Avenida Eitor, que é o principal acesso e saída ali da cidade. Esses pontos foram definidos com base no número de acidentes de trânsito que se tinha nessa via. Então, apesar da via já contar toda a sinalização necessária, seja ela vertical, horizontal, com as placas de preferência, de pare, a sinalização no solo, nós percebemos que havia um desrespeito muito grande por parte dos condutores nessa sinalização. O que, por óbvio, aconteciam muitos acidentes de trânsito. Alguns com vítimas, alguns sem vítimas. Então, para nós retardarmos esse número de acidentes, diminuirmos, a gente está complementando a sinalização através desses cruzamentos semaforizados. E qual a previsão de instalação para esses novos semáforos? Quando eles vão estar funcionando nesses trechos? Perfeito. Já se deu início ali a instalação dos braços e colunas. Estamos finalizando as instalações elétricas, pedindo as liberações para os órgãos responsáveis. E a gente acredita que no início da próxima semana já esteja em funcionamento. A data aproximada seria na terça-feira, de terça para quarta-feira já esteja em funcionamento. Isso porque finalizadas as instalações e as liberações, nós vamos colocar ele em amarelo piscante. Até para que a população entenda que ali haverá um novo semáforo, um cruzamento semaforizado, para que se adeque à realidade, à nova realidade. E aí, após isso, e durante esse período, na verdade, a nossa equipe técnica estará fazendo alguns testes para ver se está tudo ok, se já pode colocar em funcionamento. Finalizado essa etapa, a gente já coloca para rodar com ciclos vermelhos e verdes normal. Então, a nossa previsão é que seja na terça, quarta-feira já esteja em funcionamento.